É o DJ P. Arlis, é o brabo da putaria Bota, 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 bota na chota Bota, bota na buceta sim Eu só quero ar de capuz, eu só quero ar de capuz Da xereca apertadinho que vai me dar buceta hoje Eu só quero ar de capuz, eu só quero ar de capuz Da xereca apertadinho que vai me dar buceta hoje É o DJ P. Arlis, é o brabo da putaria Bota, 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 bota na chota Bota, bota na buceta sim Bota, 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 bota na chota Bota, 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 bota na chota Bota, bota, bota na chota